Lavanderia organizada dá aquela paz, né? Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu organizo minha lavanderia e produtos de limpeza e eu espero que esse conteúdo sirva de inspiração pra você no seu processo de organização da lavanderia também. Vamos começar por essa parede aí da porta do banheiro. Ela fica em frente à lavanderia e é onde eu deixo o cesto de roupas. Eu quero usar esse recuo aí de 20 centímetros que tem na lateral desse pilar pra aproveitar espaço na vertical. A ideia é colocar duas prateleiras acima do cesto. Eu usei esses suportes de ferro pra fixar as prateleiras na parede. E observe que a madeira foi cortada um pouco torta porque o cantinho lá da parede tá fora do esquadro. Então o corte foi feito pra acompanhar o formato da parede. E essa madeira foi um reaproveitamento. Foi sobra do rack da sala que foi reformado. Então foi uma maravilha, né? E os suportes eu já tinha também. Então não precisei comprar nada pra esse projeto aí. E eu uso sempre coador de café com fita crepe assim fixado na parede pra fazer tipo uma sacolinha e evitar que a poeira caia no chão. É um truque que muita gente usa e funciona mesmo, gente. E aí E aí E aí Eu apliquei esse adesivo. Amadeirado nas duas prateleiras Prontinho prateleiras instaladas e finalizadas. E a ideia é usar essa primeira prateleira pra apoiar esse cesto menor pra colocar panos de prato e paninhos de limpeza sujos porque eu não gosto de acumular essas peças junto com as roupas. E na outra prateleira de cima eu coloquei esse cesto aí com borrifadores. Em um tem álcool e no outro uma misturinha de limpeza que eu uso pra várias coisas o tempo todo aqui. Então ter esses itens aí nesse lugar fica muito prático. Enfim, eu gostei muito da inclusão dessas prateleiras. Eu já estava querendo há muito tempo aproveitar mais esse espaço aí pra organizar melhor as coisas sem ter que colocar mais um cesto aí ao lado desse. Então eu preferi esse cesto menor em cima do que no chão. Aqui é onde fica a pia da minha lavanderia e o balcão. Inclusive foi um projeto feito com forro PVC e tem vídeo aqui no canal mostrando passo a passo. Tô deixando o link aqui na descrição. E essa área é aberta, é ao ar livre. Por isso, inclusive, que a máquina de lavar roupas não fica aí. Ela fica integrada com a cozinha. E esse balcão, esse armário, né, além de ajudar na questão estética pra esconder o sifão e aquelas coisas embaixo da pia, serve também pra armazenar itens de lavanderia. Então eu aproveito esse espaço pra armazenar vasilhas. Também esse cesto que eu uso pra colocar roupas pra estender no varal. E é bom também que ele é flexível. Então eu consigo ajustar ele pra passar por essa entrada aí do armário. E agora eu vou organizar a pia. Tô transferindo detergente pra esse recipiente que tem esse sistema aí que é bem melhor pra usar no dia a dia, né? Que é só apertar e o produto sai. E eu coloquei em outro recipiente maior sabão líquido de roupas. Essa porção de sabão aí não é pra usar na máquina. A ideia é deixar essa quantidade aí pra quando eu for lavar alguma coisa à mão. Então ele estando aí na bancada já fica mais prático. E eu coloquei no cesto, junto com ele, sif, que eu uso pra limpar muita coisa aí na lavanderia. Eu apoio o objeto aí na pia e limpo aí mesmo. O rodinho eu deixo pendurado nesse suporte na parede. Eu também deixo na bancada esse copinho rosa com escovinhas de limpeza. Eu deixo meu varal sempre aí porque é bem ventilado e bate bastante sol. E eu deixo ele já montado assim mesmo pra ficar mais prático. E eu só coloco ele na cozinha quando tá chovendo. Aqui na cozinha fica a minha máquina de lavar roupas escondida aí nesse armário. Eu já mostrei aqui no canal como eu e meu pai fizemos ele. O projeto ficou bem legal. Tô deixando o link do vídeo aqui na descrição também. E abrindo por cima eu tenho acesso à máquina e também a uma prateleira que fica um pouco mais funda onde eu guardo produtos pra lavar roupas. Então aí nesse cestinho tem alguns itens que são usados também pra lavagem de roupas. Tem sabão líquido, amaciante e água sanitária. E eu guardei aqui também balde e bacias. Então é um espaço que ajudou muito na organização desses itens. Outro espaço que foi bem aproveitado aqui em casa e ajudou muito na organização principalmente dessas questões de lavanderia foi esse atrás da porta que divide a sala da cozinha. Foram instaladas prateleiras aí e esse acabamento na lateral é de chapa PS revestida com adesivo amadeirado. E na parede ali ao lado da geladeira também tem suportes pra pendurar meus mopes. Como eu sempre falo aqui no canal o uso de caixas, cestos é muito importante pra ter um espaço mais organizado. Então eu tô armazenando produtos de limpeza aí nessas caixas paninhos do mope tapetes filtros extras do aspirador de pó e eu vou colocando tudo isso nas prateleiras. E aí nessa de cima eu coloquei essa caixa maior com sacos plásticos e saquinhos de pano também. Olha só gente, esse modelo de cestinho com gancho é aramado também é uma ótima opção pra aproveitar esse espacinho que sobra nessa parte de cima da prateleira. Aí eu guardo fitas adesivas. E nessa caixa eu tô colocando a minha escova elétrica de limpeza e os itens dela também. E ao lado dessa caixa o balde do mope flat que cabe perfeitamente nesse espacinho aí. Os outros baldes maiores eu coloco no chão nesse cantinho e os meus mopes ficam todos pendurados nesse suporte sem formato de L e esse lugar a gente ficou perfeito pros mopes. Vocês perceberam aí que minha lavanderia é meio fragmentada, né? Tem um pouquinho ali na cozinha que é a máquina de lavar roupas tem a pia que fica na área externa e tem aquela outra parte ali ao lado da geladeira. O lugar onde fica a pia não poderia colocar máquina de lavar roupas cesto de roupas porque é uma área que fica exposta à chuva, né? Então eu fui aproveitando espaços que eu tinha dentro de casa especificamente ali na cozinha ou perto do banheiro pra organizar esses itens de limpeza, de lavanderia e eu achei que no fim eles ficaram bem conectados ali. Eu espero muito que essas dicas que vocês viram aqui no vídeo sirvam de inspiração pra você na organização dos seus itens de lavanderia na sua casa também. Se você gostou desse conteúdo clique em gostei se você não é inscrito aqui nesse canal ainda se inscreve pra você acompanhar os vídeos novos várias dicas que eu posto aqui e é isso um beijo pra você e a gente se vê no próximo vídeo e aí Se inscreva no canal.